Então vamos lá, nós vimos aí como passar alguns parâmetros para mover o mouse Vou apagar tudo isso aqui, vamos fazer de um jeito diferente Cheguei até a mostrar um pouco sobre o curso de ActionScript Falei muito pouco, nós vamos aprofundar nessas questões aí dos eventos para mouse Eu tenho aqui aquele tal de Start Drag, que segue, faz o objeto aí, os objetos que tem no palco Seguir, seguir, opa, apertei um comando errado Seguir o meu mouse, vou dar um Ctrl Enter aqui E ele vai começar a seguir o mouse ali O que tiver no palco vai seguir o meu mouse Vai gerar o SWF para a gente poder estar vendo aqui Então onde eu levo o mouse, ele acompanha o objeto ali Com esse Start Drag aí, eu não posso passar aqueles parâmetros que nós fizemos lá Isso até dá para tirar a seta, mas somente dessa forma eu não consigo estar configurando o tempo dele Então eu prefiro fazer da outra forma O que eu posso fazer, utilizando até aí esse Start Drag? Vamos fazer o seguinte aqui Tem algumas outras coisas bacanas para fazer com ele também Muito útil esse parâmetro Vou criar um outro clipe de filme aqui Deixa eu criar ele Pode ser na camada de objetos mesmo Esqueci de fazer ele já para adiantar para a gente aí Vamos lá Colocar uma cor qualquer nele Beleza, vou converter ele em um clipe de filme Bacana, vou dar uma instância para esse clipe de filme de bola Underline MC E vamos lá criar alguns eventos para essa bola aí Vamos supor que eu queira pegar, né Clicar nesse objeto e arrastar O que nós vamos fazer? Vou pegar aqui o nome dele, borda, underline MC E vou adicionar um evento listener para ele Esse evento vai ser do tipo do mouse MouseEvent PontoClick Beleza Vou chamar uma função, né Colocar uma função chamada arrasta aqui Bacana Vou fazer a mesma coisa aqui, ó Para o outro objeto que é Não me lembro o nome dele Tem que olhar ali O outro objeto é o mouseEunderlineMoveClip Então vamos lá Só trocar o nome dele aqui para mouseEunderlineMC Bacana O que nós vamos fazer ali? Eu criei aqui os dois eventos E vou fazer uma só função para eles Então function E vou criar aqui, né Que a minha função arrasta vai receber um evento do mouse Então mouseEvent Bacana Não vai me retornar nada Então vai ser do tipo void Beleza E aqui dentro Eu vou pedir, né Para ele fazer o e.target Por que e? Porque eu não sei qual dos dois objetos O meu usuário ali, né O usuário do... No caso aí, vamos supor que seja, né Um joguinho Ele vai clicar, né Em qual daqueles botões ele vai clicar Ele vai clicar Então não sei Vou dar um startDrag ali Para o objeto chamador Então se ele clicar na bola Vai ser para ele Se ele clicar no mouse Vai ser para ele Então startDrag, né E vou falar aqui, ó Que vai ser verdadeiro O que ele pegar Ele pode fazer aí, né O startDrag Vou dar um ctrl enter Só que o que vai acontecer A função que eu fiz ali Nesse caso, além do ponto clique Que é o que nós utilizamos aí Eu tenho o mouse down Que é para quando eu clico e seguro Eu tenho o mouse up Que é para quando eu soltar, né O botão Eu tenho o mouse over Que é para quando eu passar o mouse em cima aí do elemento O mouse out Que é o contrário É quando eu tirar o mouse de cima do elemento Tem o mouse move também, né Que é para movimentar Onde eu levo o meu cursor aqui Ele movimenta aí, né Um objeto Ou faz alguma ação que eu passar Tem o mouse wheel Que é para essa rodinha Essa bolinha do mouse E tem também o double click Que é para dois cliques Quando eu der dois cliques Nós vamos ver a maioria aí durante as aulas Não tudo em sequência Mas vou estar passando para vocês Algum exercício com essas funcionalidades todas Nós vamos usar o que eu falei ali, ó Que é o nosso mouse down Dentro do maiúsculo aqui Os eventos do mouse Mouse down Que é quando eu clico E manter o botão do mouse, no caso ali Pressionado Só quando eu manter o botão pressionado É que ele vai arrastar o meu objeto Vamos fazer aqui para ver Por enquanto nada Eu cliquei e segurei Ah, bacana Ele já começou a arrastar o meu objeto Só que aí eu tenho que criar aí Mais uma função Adicionar um outro evento aí Para que eu possa soltar Eu só fiz para clicar Mas e como que ele vai saber que eu soltei? Eu já soltei o botão e nada Está continuando movendo Então na próxima aula A gente cria essa função Para quando eu soltar o botão Que é o mouse up Aí a gente vai ver aí A maioria desses eventos Eu vou explicar direitinho para vocês Até a próxima videoaula